Boa noite, dá uma segurada na casa de papel que tá começando o melhor, o mais fofinho, o mais assistido jornal de toda a região, o Jornal Linda Virus! Hoje nós vamos analisar só comentário de a Pionense! Troca a bandeira! Olha, hoje eu não vou enrolar muito porque o programa tá meio corrido, tá? Já vou ligeiro por comentário, tem muita novidade hoje, fica até o final. Pessoal de Timboa, não esquece que hoje tem também uma revelação muito grande sobre o prefeito Jorge Krieger. E é isso aí, fica até o final do programa que vai estar imperdível, impecável hoje, tá bom, gente? Vamos para os comentários da Pionense! Não achei muito comentário, tá, gente? Também é cidade pequena, mas os melhorzinhos estão aqui. O primeiro comentário é uma indignação de um rapaz aqui. É, pessoal, vamos ter mais simpatia no trânsito. Ontem aqui na subida, um certo vizinho, por pouco, não me acaba com o caro. Talvez temos que botar a mão na consciência nessa hora pra não matar um cara desse. Teu um pouco de simpatia no trânsito, pessoal. Próximo comentário. Gente, live de a Pionense sobre o coronavírus e somente oito pessoas assistindo, que falta de consideração, hein? Resposta. Cara, nada a ver isso, assiste Netflix que tu ganha mais. Resposta. Pelo menos eu estou preocupado com a minha saúde neste momento diferente de você. Resposta. Cara, você gosta tanto de saúde? Assiste alguma série de saúde. Deve ter tipo o Grey's Anatol. Tipo o Grey's Anatol. Tipo o Grey's Anatol, assiste, cara. Próximo comentário. Bom dia, galera. Alguém aí sabe se a Maria Fumaça tá funcionando? Bom dia. Bom dia. Pelo que recebi aqui em um grupo de Whats, não. Resposta. Boa tarde. Gostaria de saber se a Maria Fumaça tá funcionando ali, tá aberta. Resposta. Cara, como eu comentei ali em cima, parece que não. Está fechado. Resposta. Eu acho que eu vou ligar lá pra se informar por telefone. Não precisa ser estúpido. Estúpido. Ai, estúpido. Uma nova expressão aqui pro programa. Estúpido. Esse aqui tava brabo também. Tudo em maiúsculo. O pessoal gosta de escrever em maiúsculo. Gente, tô indignado. Tem um certo mercado da piúna que tá socado de gente. Só pensa no dinheiro mesmo. Tá doido. Resposta. Aqui na subida, estamos dando exemplo. Só entram cinco pessoas por vez. Daí a resposta, um outro cara se meteu. Claro, só tem cinco moradores na subida. Assim é fácil. Ah, gente. A minha tia Dete mandou lembrar que todo mundo que amanhã é domingo de ramos. Eu vou até pegar uns... Que espeta. Ó. Ai. Não esquecer de botar os raminhas na porta, né? Essa noite que amanhã é domingo de ramos. Todo mundo, né? Meu, gente. Já é domingo de ramos, né? Semana que vem já é Páscoa. Gente, semana que vem é Páscoa já. Então dia 10 é sexta-feira santa. A gente vai poder ficar sexta, sábado e domingo em casa. Sem fazer nada. Não, mano. Já estamos tudo sem fazer nada em casa, né? Hoje vai ter lançamento de quadro novo aqui no programa. Vai ter uma atividade física que eu fiz durante a semana que eu quero mostrar pra vocês. Não perca. O programa tá demais hoje. Vamos pro próximo comentário. Isso aqui é uma enquete. Inclusive, eu quero mandar um grande abraço pro Ian e pro Bruno da página Piu na Mil Grau. Que me ajudaram muito, muito. A página deles tá muito legal. Se você não conhece, segue lá. A Piu na Mil Grau, tá? E eu peguei alguns comentários de lá. Por exemplo, eles fizeram tipo uma enquete. Eles colocaram assim. Você, apionense, acha que deveria ser bloqueada as fronteiras entre Ascura e Apiona e Apiona Ibirama? Deixa sua opinião. Olha as opiniões dos apionenses. Resposta. De Ascura não sei. Nunca vem coisa muito boa. Agora, de Ibirama, de repente deixa passar. Teria que ver com o prefeito. Outro. Eu sou da opinião que tem que fechar tudo. Só deixa aberto um pouco. Mas teria que fechar, talvez. Pra também não entrar qualquer tranqueira também. Próximo. Tudo aberto. A piuna tem que acolher as pessoas de bom coração. Resposta. Sim. E como vai saber quem tem bom coração e quem não tem? Resposta. Oi. Eu disse o coração da piuna e não do visitante. Você toca? Gente, a Kazan aqui comunicando, pedindo pro pessoal economizar água. A resposta do indignado aqui. Boa noite. Eu não vou deixar de usar minhas águas, pois pago a conta certinha. Será que vocês também me vão dar desconto se eu usar menos água? Daí não, né? Resposta. Quanto menos tu usar, menos vai pagar. Fica a dica. Resposta. Olha como que tem bocó na piuna, né, amigo? Mas tá bom. Não pedi opinião, não, dê. Próximo comentário. Acabou tudo. Até comida agora. Vamos morrer de fome. Fome também mata. Daí a mulher botou uma mensagem de motivação pra ele. Não faça drama. Com certeza a prefeitura não vai negar um sacolão, ou um parente, ou um amigo. E se for pra salvar vidas, até um pirão de feijão serve. Pra nós esperar passar a quarentena. Daí a resposta do cara. Não como pirão, sou acostumado a comer lagosta. Até parece. E daí tem também a piuna mil graus botou ali, ó. É, que eles têm um posto fiscal abandonado, né? Eles botaram ali. Qual a melhor ideia para reutilizar esse local? Olha as opiniões. Uma zona com uma pista de skate que sirva lanche para os turistas. Não, entendi. O outro. Rave. Faz uma rave. Um subway. Um subway lá no posto fiscal de a piuna. Imagina, cara. Quantos lugares faziam que não ia ter aquilo. Esse aqui, ó. Um salão de baile. Mas daí trazer só banda grande. Tipos atuais. Agora vamos pra nossa ligação. Gente, eu liguei pra oito pessoas já. Ninguém atendeu. É sério. Parece que é brincadeira. Não sei se o pessoal tá muito ocupado em casa. O que aconteceu. Eu vou ligar pra nona. A nona é garantida que atende. Oi. Oi, é. Boa tarde. Boa tarde. É, a nona. O que tá falando? É o Gustavo. De novo? Mas, nona, como de novo a senhora... A gente liga pra ver como a senhora tá. Ai, a senhora recebe assim a gente, nona? Que é isso, ó. Tu não tá aqui pra te receber? Nona, escuta. Tu... Tu já botou os ramos que amanhã é domingo de ramo? Eu sei. É, eu sei. Mas tu botou os ramos na porta já, nona? Ah, não tem. A porta ali no chão não tem. Por quê? Eu não tenho em casa. Ah, tá. E daí também não dá pra ir na missa, né? Não dá pra ir na missa. Mesma coisa, padre. Não quer? Ô, nona. Escuta, nós estamos pedindo pras pessoas, assim, ó. Você conhece alguma história de Timbó? Tipo, alguma história antiga, assim, que... Fala, fala. Sim, eu tô falando. O quê? Tu conhece alguma história de Timbó antiga, nona? Não, porque eu não nasci em Timbó. Tu nasceu aonde? Eu nasci em Rio do Oeste. Tu nasceu em Rio do Oeste? Sim. Tá em Ribeirão Café. Ah, em Ribeirão Café. Conheça lá, legal. Um abraço pro pessoal de Ribeirão Café que tá... Ô, nona, tu sabe que... Ó, tamo ao vivo no jornal. O mundo todo tá escutando, senhora. Mas não agora, né? Como não agora? Claro que sim. Você tá louco. Mas precisa que as pessoas tão adorando conhecer a nona. É verdade, nona? Ah, não. Eu não acredito. Ah, não acredito. Mais de 60 mil pessoas viram o vídeo da nona. É verdade isso, porco? Ah, tá bom. Tu não acredita, né? Mas olha, uma hora eu vou e te mostro. Tá bom, tá bom. Sim. Então tá. Um beijão pra senhora, tá, nona? Pra você também. Tá bom, tchau, tchau. Tudo isso. Valeu. É, eu te amo a mãe, né? Gente, quero compartilhar essa semana. Eu fiz uma zumba com a minha mãe. É um negócio interessante pra você fazer. Você que tá em casa, que não tem nada pra fazer. Você pode fazer um zumba online. Que não pega vírus, nada. Olha só, eu fiz com a minha mãe. Olha que fofinha. Eu tenho muitas habilidades. Hoje no programa, eu vou comer orelha de gato. Da minha titia Dete, que ela fez orelha de gato. Pensa que gostoso. Se você quiser mandar alguma coisa pra eu comer no programa, pode mandar, tá, gente? Eu gosto de coisa assim, do sur e coisa, tá? Gente, chegou o momento. Chegou o momento do mistério. Eu disse mistério! Eu tenho recebido muitos mistérios e muitos elogios da matéria que foi feita em rodeio. Eu vi que o povo gostou muito. Então, eu criei um quadro aqui dentro do jornal, que se chama Mistérios do Vale. Então, hoje estreia esse quadro, tá certo? Vamos sempre tentar fazer nas cidades que a gente ir. Mistérios do Vale. Tá bom, gente? Se você tiver algum mistério, alguma lêndia, manda pro nosso programa que a gente vai averiguar. A gente não tem medo de nada. Só de advogado. Vamos lá, então estreia agora o quadro Mistérios do Vale. Acompanhe. Acompanhe. Mistérios do Vale Chegamos em Apiona, gente Estamos aqui numa antiga residência No bairro Nese Central O que será que a nossa equipe vai encontrar nesse casarão? Um casarão abandonado De uma antiga família de Apiona Acompanhe na reportagem Encontramos um suposto poço O antigo poço da família dessa casa Vocês já assistiram ao filme do chamado? Samara! Estou me cagando de novo Muitas histórias rondam esta casa Como, por exemplo, a história de um antigo morador Que matou uma antiga moradora desta casa Com um antigo machado que tinha nesta casa Esta casa é cheia de coisas antigas Vemos, por exemplo, uma brobrinha Uma brobrinha datada de 1832 Seria verdade? A nossa equipe veio investigar Vamos descer até o porão O famoso porão onde teria acontecido o antigo crime O suposto crime da machadada de Apiona Vamos lá Não vou descer Não, 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 não Sério Eu não vou descer O que é que eu sou sem? Olha só Olha aqui Uma antiga garrafa de raisca Será que esta garrafa de raisca foi o que ocasionou o assassinato? Gente, estamos realmente com muito medo Muitos barulhos Escutou? Muitos barulhos nos assombrando Seria o antigo espírito do antigo morador? Machadinha Olha só Diz que aqui foi o... Olha, um buraco Filma ali Um buraco, gente Teria sido aqui o suposto buraco Um antigo buraco A nossa equipe acabou de descobrir Um antigo buraco No antigo porão Seria esse O buraco onde está enterrada A antiga moradora? Olha só O filme aqui Eu acho que achamos o antigo suposto machado Vocês estão vendo isso, gente? Seria esse O antigo suposto machado Que atu... Passo! Passo! Corre! Vamos! Cadê a escada? Estou puxando a escada! Não tem mais de escada! Vamos! Aqui outra saída! Outra saída! Outra saída! Isso aí, gente Queria mandar um beijão Para a Marciana Schultz Também que foi uma queridona Com a gente lá E vocês viram a minha blazer A blazer incomodação Daqui a pouquinho Tem uma coisa sobre ela No programa também Que você tem que assistir, tá bom? Mas ficou legal a abertura, né? Um trabalho para fazer aquilo Deus, Olivia Quase fomos presos ainda Gente, agora chegou a hora De eu colocar no ar O primeiro patrocínio do programa Mais um dia se iniciava E eu saia para trabalhar Mas a minha blazer Novamente não pegou Tenho que trocar de carro Um amigo então me indicou Edson Veículos Olá, Edson Veículos Bom dia Oi, bom dia Edson Veículos Eu gostaria de trocar meu carro Ah, sim Com quem eu falo? É Gustavo Opa, Gustavo Tranquilo? Tudo certinho Tudo Pela tua voz Você parece um rapaz Lá da Da Indavírus Não, não, não O senhor está confundindo Não é eu, não É, tá Então está Tudo bem Tudo certinho Eu tenho uma blazer 2000 Não sei se o senhor pega No negócio, ó Pego Pego na troca, sim Mas como é que está A tua blazer? Olha, ela está boa Assim, até Claro, é um carro mais antigo Ela tem uma Não vou dizer para o senhor Que não tem nada para fazer Ela tem umas coisinhas para fazer Tipo, ela está sem um farol de milho Porta-malas não está abrindo O capô só abre por fora Está fumando motor Fazendo óleo Tem que botar quatro pneus novos O chassi foi remarcado E ela tem passagem no leilão Mas assim, ela até que está boa Para o ano dela E qual que é a quilometragemã dela? Olha, ela está com 415 mil Mas tu não diz Ela está macia, macia O motor nunca foi feito Ela está boa Ah, então tá Podemos negociar Traz ela aqui para nós Tá bom então, Edson Onde é que fica a tua loja? É aqui em Dayal Da rua Tibó Bairro Rio Morto Ah sim, Rio Morto Só gente boa Então tá Eu vou dar uma passada Daqui a pouco a tua lita, Edson Edson Veículos Fechou, fechou, valeu, obrigado Tudo é bom Tudo 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 certinho O que que tu me diz desse caro? Fez uma blazer Isso Não quer comprar outra blazer? Não, Deus o livre, outra blazer Bom, mas essa está bonita, né? O que mais tu tem na loja? Cara, tenho mais uns carnes de cá Eu vou te mostrar aqui Sim Edson Veículos Há mais de 15 anos no mercado Fazendo os melhores negócios para você Essa é a blazer? O que que tu me diz? Fazer o prego da troca Lembrando que o Edson Veículos está fechado, tá gente? Eu só fui lá Ele só abriu para eu gravar o comercial Tá tudo fechadinho Seguindo as normas da vigilância E também do decreto estadual Atenção Semana que vem é Jaraguá do Sul, tá? Semana que vem na quarta-feira O programa é sobre Jaraguá do Sul Já tô adiantando Empresários de Jaraguá do Sul Que queiram anunciar no programa Entrem em contato com a gente Jaraguá vai dar o bicho, cara Vocês só vão ver quarta-feira o programa Oito horas da noite Pontualmente Agora chegou o momento Eu falei semana passada Que hoje eu ia trazer um mistério Sobre o prefeito Jorge Krieger de Timbó Então acompanhe a reportagem Sobre o prefeito Jorge Krieger É isso aí, gente A nossa equipe de reportagem Vem até Timbó Estamos aqui no parque central Do lado desse coelhinho fofinho E um tanto quanto exótico também Pra mostrar pra vocês Essa reportagem sobre o prefeito Jorge Krieger O que será que a nossa equipe descobriu? Acompanhe agora na nossa reportagem especial Estava eu analisando os comentários do povo Muita gente estava pedindo nos comentários Para analisarmos o prefeito Jorge Krieger Dizendo que ele é fofinho Que ele é lindão E que a primeira dama também é um charme De tantos comentários Ficamos curiosos E fomos analisar as redes sociais do Dito Cujo Ao abrir Eu pensei Eu conheço Eu conheço esse rapaz de algum lugar Esse homem não me é estranho Foi então Que eu comecei a ligar os pontos E descobri Que ele Na verdade É O ator Que fez o homem de ferro Tony Stark Para ter certeza Peguei uma foto do ator Coloquei a do Jorginho do lado E coloquei um óculos igual do homem de ferro É fato que ele é muito parecido Mas para termos 100% de certeza Nossa equipe conseguiu imagens exclusivas Que você verá agora Que você verá agora Importante ou preferências From home interface Após descobrirmos isso Descobrimos também Que se formou secretamente A Sociedade Secreta dos Prefeitos do Vale Comandada por ele O Fofinho E agora integrada também Por Tony Stark Fofinho E Tony Stark Quem será o próximo prefeito A entrar na Sociedade Secreta Dos Prefeitos do Vale Acompanhe nossos programas E aí gente Gostaram do novo quadro? Então se você tiver Alguma sugestão aí Do prefeito da sua cidade Quem saiba Pode ser ele O próximo membro Da Sociedade Secreta Dos Prefeitos do Vale Tá bom? Quero agradecer aqui O meu produtor E meu priminho Fofinho também Que é o meu cameraman Que ajuda nessa reportagem externa O Rian Pinceguer Muito obrigado Rian nós vamos crescer muito ainda Se Deus quiser meu amigo Obrigado por toda a tua ajuda Tá? E é isso aí gente O nosso programa Vai ficando por aqui Quero agradecer muito A audiência de todos E Jaraguá do Sul Quarta-feira Oito horas da noite Nosso encontro marcado Aqui na página Por favor gente Sigam Sigam a página Indavírus No Facebook Que isso me ajuda muito Vocês estão vendo O vídeo e não estão seguindo Custa seguir porco Muito obrigado Um bom domingo diramos E um boa noite Um beijão no coração Tchau